Quando eu nasci Quando eu nasci Minha parteira Em vez de me bater Juro amor a vida inteira Foi tão difícil do hospital sair Até meus pais tiveram de fugir E se eu não me gabar Quem me gabará? Quem me gabará? Se não for eu a me gabar? Se eu não me gabar Quem me gabará? Quem me gabará? Se não for eu a me gabar? Se eu não me gabar Quem me gabará? Quem me gabará? Se não for eu a me gabar? Se eu não me gabar Quem me gabará? Quem me gabará? Se não for eu a me gabar? Se eu vou à rua Tenho que me esconder Pois todas elas querem a me dizer Que sou tão lindo Que sou tão lindo Estão efeitiçadas Todas querem ser minhas namoradas Se vou à rua Tenho que me esconder Pois todas elas querem me dizer Que sou tão lindo Estão efeitiçadas Todas querem ser minhas namoradas Se eu não me gabar Quem me gabará? Quem me gabará? Quem me gabará? Se não for eu a me gabar? Se eu não me gabar Quem me gabará? Quem me gabará? Se não for eu a me gabar? Se eu não me gabar Quem me gabará? Quem me gabará? Se não for eu a me gabar? Tiram selfies comigo a toda hora Tal é a minha beleza natural As mulheres suspiram bem alto Pelo seu izinho de Portugal Tiram selfies comigo a toda hora Tal é a minha beleza natural As mulheres suspiram bem alto Ai, pelo seu izinho de Portugal E se eu não me gabar? Quem me gabará? Quem me gabará? Se não for eu a me gabar? Se eu não me gabar Quem me gabará? Quem me gabará? Se eu não for eu a me gabar? Se eu não me gabar Quem me gabará? Quem me gabará? Se eu não for eu a me gabar? Se eu não me gabar Quem me gabará? Quem me gabará? Se eu não for eu a me gabar? Se eu não me gabar, quem me gabará? Se eu não me gabar, quem me gabará?